Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês as diferenças entre a Apple Pencil da primeira e a da segunda geração. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Carol Alves. Se você não me conhece, muito prazer. Aqui no canal tem vários vídeos contando sobre a minha experiência com o iPad. E hoje eu vim falar para vocês sobre a Apple Pencil, a diferença que eu senti e a diferença técnica da Apple Pencil 1 para 2. Esse vídeo é mais para quem tem curiosidade de saber as diferenças entre as Apple Pencils. Porque não é como, por exemplo, um AirPod que você pode escolher comprar o primeiro ou o segundo. Na verdade, você precisa comprar a Apple Pencil que for compatível com o iPad que você tem. Porque alguns não são compatíveis com as Apple Pencils. Enfim, eu vou explicar para vocês. A minha experiência com a Apple Pencil começou no ano passado, quando eu comprei o meu iPad 8. Tem unboxing aqui no canal da Apple Pencil e do iPad. E aí eu comprei o iPad 8 e a caneta compatível com ele era a Apple Pencil de primeira geração. Então, eu comprei os dois juntos e o meu objetivo com o tablet sempre foi desenhar. Então, eu tinha que ter já logo de cara a caneta. Então, eu comprei o iPad Apple Pencil de primeira geração. E não sabia a diferença para a segunda. E aí eu troquei de iPad nesse ano. Eu comprei esse iPad aqui, que é o Air 5. E tem vídeo aqui no canal também falando sobre ele. Eu vou deixar todos os vídeos sobre iPad, Apple Pencil, enfim, que já tem aqui no canal, aqui no box de descrições. E aí eu troquei de iPad esse ano e tive que trocar de caneta também. Porque a caneta compatível com o iPad Air é a de segunda geração. E é aí que eu consegui sentir todas as diferenças. Na minha cabeça eu ficava, gente, mas por que que tem uma ou outra, sabe? Eu não conseguia entender. Mas aí, depois que eu tive, eu consegui sentir todas as diferenças. Eu vou contar para vocês primeiro as diferenças que eu senti na prática, que foram. A maior delas é o carregamento, o jeito de carregar. Vou deixar uma foto aqui mostrando como que a Apple Pencil de primeira geração carrega. Ela tem uma, eu não tenho mais porque eu vendi, mas ela tem uma tampinha. E aí você tira essa tampinha daqui e ela tem uma conexão Lightning. E aí você tem que colocar ela aqui na porta Lightning do iPad para ela poder carregar. Ela simplesmente, né, vocês estão vendo aí na foto, fica assim. É uma coisa nada funcional, é péssimo. A bateria está acabando, aí você tem que fazer isso. É muito ruim. Vem um adaptador para você pôr na tomada também. Só que assim, é um jeito que o pessoal devia estar maluco na Apple quando eles inventaram esse jeito de carregar, porque é simplesmente péssimo. E eles resolveram isso na segunda geração porque a caneta carrega aqui, ó. Ela é a que tem um ímã. E aí na hora que você coloca aqui, ela já está carregando. Ela é totalmente sem fio, ela é Bluetooth, porque ela não precisa carregar ligando na tomada. Não tem nem como ligar. E aí ela fica aqui grudadinha, carregando. Então ela vai estar sempre carregada, porque ela vai estar sempre ali guardadinha e grudada no iPad. Então não vai ter a chance de você pegar ela para trabalhar e estar com a bateria fraca. Só, claro, se você não tiver uma case e ela não ficar guardada junto. Mas enfim, a chance é muito menor, porque ela vai ficar aqui grudada com o iPad. Então isso é assim, sensacional. É uma mudança de vida para quem usa muito a Apple Pencil. Mudar da primeira para a segunda geração é muito chocante por causa disso. Outra diferença que eu senti muito, mas ela não é justificável, porque o peso das duas é igual na ficha técnica. Mas eu senti que essa caneta é mais leve. Ela é bem mais leve para trabalhar. Eu não sei explicar. A outra caneta, ela tinha um pezinho gostoso, assim. Eu gostava, eu senti nessa mudança. Ela tinha um pezinho, assim, gostoso. E essa daqui, ela é bem mais leve. Mas já costuma. Outras diferenças são que o corpo dessa daqui é todo fosco. E o da Apple Pencil de primeira geração é brilhante, né? Ele não é fosco. A Apple Pencil de primeira geração também, ela é toda redondinha. Essa daqui tem um lado que é achatado, tá vendo? É retinho. Que é esse lado que encosta no iPad para poder carregar. Mas basicamente são essas as diferenças. Se você tiver dúvidas sobre modelos de iPad e puder investir um pouco mais, eu recomendo que você pegue algum que seja compatível com a Apple Pencil de segunda geração, porque essa forma do carregamento vai te ajudar muito no dia a dia. É muito prático. Mas se o iPad que você tem só é compatível com a primeira geração, também não tem problema, porque ela funciona da mesma maneira, assim, no caso de desenhar e tal, é a mesma coisa. Só vai mudar mais essa praticidade mesmo na hora de carregar. E é isso. Esse vídeo foi para curiosos. Eu queria ter sabido isso, porque eu ficava sempre curiosa. Por que existem duas? Existem duas? Quais são as diferenças? Então, essa é a resposta. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, que vai me ajudar muito na divulgação. Me segue também nas redes sociais. Eu sou a arroba carofcriarte em todas elas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura